A galera já colocou o carrinho Colocou o carrinho lá Agora vamos puxar o barco Jogar o barco no carrinho Aí galera, estareiro Tarmon Golden Fish aqui Com os produtos do Remarine Remarine aí, ó Na contenção ajudando a gente Golden Fish, ó Vamos deixar zero bala, verão promete, hein Isso aí Aí galera Acabamos de raspar Aí agora entra com a lavagem Com bucha de palha de aço Aí lavagem de fundo Pra tirar toda a impureza Lodo E Amanhã vai passar lixadeira em tudo Pra poder abrir ancoragem Pra tinta envenenada E a tinta aqui do costado Aqui, ó Amanhã vai ficar bonitão Fala aí galera Sete horas da noite Finalizamos aí o costado do barco Amanhã nós vamos pros detalhes de acabamento final Jovem Pirata Jovem Pirata Valeu galera Mais um dia aí, ó Na permissão dele Ó, produção não para Amanhã é resultado final, hein É Golden Fish Tá ficando legal, hein Tá ficando bonito, bicho Vou filmar aqui Vou filmar aqui esse lado Amanhã acabamento final Valeu galera Golden Fish Aí galera Finalizamos aí o trabalho Graças a Deus Graças a Deus Que essa próxima temporada aí Em nome de Jesus Dê tudo certo Que seja só de alegria Tanto pra nós Como pros nossos clientes Grande abraço aí Pras lojas Rei Marine Que forneceu aí Todo o equipamento Todo o produto Toda a tinta Pra Pra fazer essa obra Os piratinhas Fala aí piratinha Aí, ó Os nossos pintores aí, ó Profissional Galera que ralou aí direto Nosso amigo aqui da Tarmon Pará Nosso amigo Zeca Valeu galera Se quiser fazer um serviço de excelência Procura esses caras aqui, ó Os caras são bons, hein Estaleiro Tarmon aqui, ó Show de bola Cheio de pintor aqui, né Cheio de pintor Valeu, valeu galera Equipe Golden Fish Tamo junto Aí galera Vamos filmar a saída agora Vai descer, hein Aí Uhul Aí garoto Segura Aê Eita garoto Eita garoto E aí galera Golden Fish Já tá na água Bonitão Bicho, hein Coisa linda Aí da tarde Pronto pra próxima temporada Pegado, hein É Golden Fish Resor Coisa linda